No capítulo de número 10, o tema da nossa mensagem nesta manhã é religioso, sim salvo, ainda não. Religioso, sim salvo, ainda não. Livro de Ato dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 1 até o versículo de número 8. Depois você, por gentileza, mantém a sua Bíblia aberta, porque nós vamos retornar as Escrituras, outras vezes, em outros momentos. Este capítulo é um capítulo como que preparatório para encerrar, para tirar, permita-me usar essa expressão, para que Pedro saia desse contexto. Então, ele é como que preparatório, porque a narrativa de Lucas, que contempla o apóstolo Pedro, vai até o capítulo 12, depois, então, dando lugar mais definitivo ao apóstolo Paulo. Então, é um evento muito especial em que Pedro será o agente e que vai levar a mensagem a um gentio. Pedro, no primeiro momento, é quem vai levar a mensagem do Evangelho a um gentio. E depois, Paulo, definitivamente, assume essa dianteira na obra missionária. Mas, então, é como que Lucas, preparando esse momento de transição, em que, a priori, há uma fatia considerável que é dada a centralidade ou a presença de Pedro neste contexto. Então, chamo a sua atenção para que você me acompanhe na leitura do capítulo 10, do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Preste atenção no que vem agora o registro bíblico. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe disse ou que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Religioso, sim, salvo, ainda não. É o tema da nossa mensagem. Uma pessoa próxima de mim, certa feita, talvez observando o meu estilo de vida, os caminhos que eu estava trilhando na minha juventude, ela me abordou e me disse, Fábio, você precisa urgentemente de uma religião. Você precisa urgentemente de uma religião. E eu compreendo o que estava por detrás da sua abordagem e do pressuposto que movia a ela a fazer aquela abordagem e me encorajar a procurar a uma religião. Por que você há de concordar comigo que uma religião, convicções religiosas, uma instituição que sistematiza as suas crenças, ela, de alguma forma, ela tende a moldar a conduta das pessoas? Isso é fato. Nós vemos isso. Mas esse aspecto da religião, e aqui muda o conceito falando de religiosidade, é um negócio tão presente, tão marcante, que a pessoa não precisa necessariamente estar vinculada a uma instituição religiosa para que o seu modo de vida, o seu modo de se relacionar com as pessoas, seja percebido com um aspecto ou com evidências de mudanças, em que você nota uma certa dinâmica, um certo modo de viver, um certo modo de falar, e quando você para para aferir, você percebe nitidamente que aquilo é uma espécie de elementos religiosos que contribuem e que têm contribuído para que aquela pessoa viva daquele jeito. Na verdade, nós costumamos encontrar na literatura teológica e filosófica que o homem, por si só, é um ser religioso. Isso não quer dizer que ele necessariamente precisa estar vinculado a uma instituição religiosa. O homem tem os seus traços de religiosidade. Isso é fato. Mas, meus irmãos, tudo isso não quer dizer absolutamente nada, muito embora as pessoas de convicção universalista que acreditam que, no final das contas, todas as pessoas serão salvas porque Deus é uma pessoa amorosa, isso é um engodo, isso é uma mentira. Isso não procede, isso não é bíblico. Religiosidade e religião não podem salvar ninguém. Talvez você conheça muitas pessoas que são religiosas, muitas pessoas que têm em todo o seu bojo elementos que comprovam uma ética robusta. pessoas que são comprometidas com seus deveres, pessoas que são comprometidas com as suas famílias, pessoas que vivem de um modo que impacta o nosso olhar, a nossa visão, aquilo que vemos, aquilo que contemplamos. Mas eu volto a dizer, isso não quer dizer nada. Do ponto de vista soteriológico, do ponto de vista da salvação, do ponto de vista de uma relação com Deus que tem a ver com salvação em Cristo. Por certo, você conhece pessoas assim na sua família, talvez um vizinho, talvez uma pessoa que trabalha com você, talvez uma pessoa que estude com você, que conviva com você e talvez, pasme, talvez você seja uma pessoa assim. Talvez você seja uma pessoa extremamente religiosa. Talvez você demonstre com as suas práticas, com a sua conduta, que você é religiosa. Que você até frequenta uma instituição religiosa, mas talvez você ainda não seja salvo. Talvez você ainda não tenha tido o encontro com o Senhor Jesus. Talvez você ainda, com quanto religioso e frequentando a uma religião, não tenha experimentado o perdão de Deus, o fardo pesado da culpa, ainda encontra sob os seus ombros. Nós vemos aqui, irmãos, um homem com traços de religiosidade, de um modo robusto. Esse homem, os traços da sua religiosidade nesse texto, supera em muito, há muitos cristãos professos. Essa é a verdade. Você há de concordar comigo que este homem, que é uma autoridade militar, que tem sobre o seu comando cerca de 100 homens, 100 soldados, e, por certo, a menção que Lucas faz de fazer menção do seu nome, da cidade, e ao comando em que ele exercia, a uma espécie de elite, de soldados do Império Romano, é para mostrar que ele era um homem conhecido, as pessoas sabiam quem era Cornélio. E este homem, irmãos, os aspectos da sua religiosidade podem ser olhados tanto no aspecto vertical, sua relação com Deus, mas no aspecto também horizontal, na sua relação com as pessoas. Ele é um homem cuja religiosidade não é um aspecto, não evidencia apenas aspectos abstratos, conceituais. Ele traz as suas crenças e as suas convicções para a sua relação com as pessoas. e aqui eu passo, de modo breve, a destacar os aspectos da sua relação, da sua religiosidade dentro desse aspecto vertical. Eu pontuo com você como você mesmo pode aferir e constatar no texto. Em primeiro lugar, ele era piedoso. isso é um conceito muito especial, irmãos, para falar que este homem não tinha esse aspecto da impiedade, de malignidades, de pecados na sociedade. Era um sujeito distinto. E esse aspecto vem para falar como que ele levava a sério esse aspecto da transcendência, da relação com um ser acima dele. Em segundo lugar, ele era um homem temente a Deus. E olhe só, não só ele. Este homem é um homem que exerce uma liderança forte na sua casa. Ele é um homem que influencia todos os seus que estão debaixo do mesmo teto com ele. Ele crê nessas verdades e porque crê nessas verdades inculca essas verdades nos seus. Diz aí o texto, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Eu, quando leio esse texto, eu falo, meu Deus, me ajude, me ajude a ser piedoso, me ajude a ser temente, me ajude a ser um homem de fé, me ajude a ser um homem comprometido, mas não isolado dos meus filhos, não isolado do meu cônjuge, da esposa, da mulher, da minha mocidade. Me ajude, pai, a evidenciar essas verdades de um modo concreto, de modo que os meus sejam influenciados e impactados. Era um homem piedoso e temente, mas era também um homem de oração. Irmãos, olha só a vida de oração desse homem. Diz aí o texto, de contínuo, orava a Deus, oração para este homem, vida de oração para este homem, não era uma questão isolada. Era um homem que buscava, era um homem que se curvava diante de Deus, era um homem que verbalizava as suas súplicas diante de Deus. Quantos de nós tem vida de oração contínua? Quantos de nós oramos sistematicamente como este homem, como que numa espécie de disciplina? temente, piedoso, de oração. E aí, Lucas faz questão de registrar que, além disso, esse cara, desculpe a expressão, mas este homem, ele não era indiferente com as pessoas que padeciam de necessidade na cidade onde ele estava com convívio, com gente que ele via. não. Era um homem sensível, era um homem generoso, não era um homem egoísta que queria acumular riquezas. Diz o texto que ele fazia, e aí, mostrando a sua religiosidade dentro desse aspecto horizontal, na vivência com as pessoas. Essas coisas têm a ver com religiosidade, irmãos, a gente pensa que não. Isso é fruto das convicções religiosas que nós temos. Diz o texto aí que ele fazia muitas esmolas ao povo. O salário que ele recebia, ele repartia com pessoas que residiam na cidade que tinham necessidades reais. Às vezes, nós não repartimos o que temos nem com os nossos. Essa é a verdade. as vezes, mesmo tendo conhecimento que pessoas próximas de nós que carregam em suas veias o mesmo sangue que o nosso, nós fechamos o coração. porque temos a síndrome do tio Patinhas. Este homem, não. Este homem, ele levava isso muito a sério. E o que é curioso, irmãos, que diante de tudo isso, este homem não era salvo. este homem ainda não conhecia o Senhor Jesus. Por certo, ele era um prosélito do judaísmo, por certo, ele ouviu as verdades acerca do Antigo Testamento, mas ainda não havia escutado a boa nova de salvação. Mas, esse homem, dentro dessa experiência religiosa, ele tem algo ainda que foge do ordinário, que tem a ver com o extraordinário. Por quê? Porque ele tem uma experiência de ter o contato com um anjo. Um anjo que faz uma abordagem de modo incisivo, direto, dizendo, Cornélio! O anjo diz a ele, e faz uma abordagem, e ele responde fazendo uma indagação, que é, Senhor, e o anjo lhe disse, as tuas orações, as tuas esmolas, subiram para a memória diante de Deus, trazendo a ideia que tudo aquilo foi considerado, mas isso não salva ninguém. Fazer isso, irmãos, fazer isso de acordo com os mandamentos de Deus, com a lei moral de Deus, é mais do que obrigação de todo ser humano, todo ser humano deve fazer essas coisas, mas isso, por si só, não salva ninguém. Você deve ajudar as pessoas, mas ajudar as pessoas não vai lhe dar nenhum crédito, nenhum status diante de Deus para que você possa dizer em relação ao outro, eu estou bem na fita, estou bem no DVD, porque afinal de contas, eu fiz uma boa ação essa semana, não ajuda ninguém, mas Deus leva em consideração como memória, ou memorial. experiências transcendentes de ouvir a fala do anjo também não salva ninguém, é um mecanismo, um instrumento que Deus usa na providência para fazer com que a pessoa seja levada a um contexto a uma pessoa que esteja pregando o evangelho. Essa experiência de Cornélio serve para isso, está dentro do caráter da providência e muito embora não apareça aqui elementos que falam da doutrina da eleição, mas por certo esse homem era um eleito, porque se não fosse essas coisas não estariam acontecendo. E cá para nós, essas coisas que fogem, que estão acima do ordinário, talvez não de aparição de anjos, continua acontecendo. Missionários nossos presbiterianos que vivem em campos no Oriente e na selva amazônica, de quando em quando conta histórias, já ouvi de Ronaldo de Dora, já ouvi do Reverendo Cássio, de que de quando em quando um índio perdido dentro daquelas selvas tem um sonho e é levado aonde está o pregador do evangelho para ouvir o evangelho. Essas coisas são utilizadas por Deus, muito embora às vezes os presbiterianos ficam arrepiados porque pensam que Deus já não atua mais nessas esferas extraordinárias, eu quero te dizer que atua sim, que a nossa teologia não coloca Deus num caixotinho, Deus faz como quer a hora que quer e com quem quer. O que Deus não abre mão é que o evangelho vai ter que ser ouvido. Isso é uma verdade absoluta. Porque este moço tem essa experiência e nessa experiência o anjo é um instrumento para despertá-lo para que o agente pregador do evangelho se encontre com ele. Deus tanto vai fazer, vai propiciar e manifestar a graça a Cornélio, mas como também vai vencer Pedro nos seus preconceitos religiosos. Tanto é assim que quando este homem envia essa comitiva até Pedro, Pedro naquele contexto está tendo uma visão, uma visão que tem um lençol cheio de animais considerados pelos judeus por conta da lei cerimonial que são imundos, que não faz parte da dieta alimentar do judeu e Pedro escuta uma voz dizendo mata e come e Pedro de jeito nenhum. Uma, duas, três e Pedro então é vencido por aquela voz e quando Pedro termina de contemplar aquela visão os homens chegam e o Espírito Santo de Pedro fala Pedro tem uns homens aí você devem segui-los acompanhe estes homens Pedro está vencido e Pedro então escuta aqueles homens a história daqueles homens e Pedro acompanha aqueles homens e Pedro vai até a casa de Cornélio a Cesareia por quê? porque Cornélio não era salvo precisava ouvir o evangelho quer uma comprovação disso? vira a página da sua bíblia e leia o capítulo 11 versículo 14 porque veja só irmãos como é importante ouvir e pregar o evangelho versículo 14 diz assim Pedro depois trazendo um relatório porque pregar para um gentil isso trouxe um constrangimento para Pedro no contexto do judaísmo Pedro então tem que levar um relatório Pedro tem que prestar contas como assim? ainda bem que Pedro pela providência de Deus foi acompanhado de judeus que tinham se convertido para que eles pudessem ser testemunhas em loco para que eles pudessem ver que o Espírito Santo que desceu no Pentecostes também será concedido a Cornélio e quando Pedro então leva e tem que dar um relatório aos judeus convertidos Pedro então conta essa história resume e sintetiza a história e diz assim o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa sem evangelho não tem salvação pode ver anjo pode ter visão pode ter sonho mas se não ouvir o evangelho não há salvação é por isso que nós insistimos que a igreja tem que pregar é por isso que nós pregamos é por isso que nós doamos ofertas e dizemos para que o reino de Deus avance porque pessoas precisam ouvir o evangelho irmãos Pedro chega a casa de Cornélio o Espírito Santo já trabalhou tudo Cornélio está com a família reunida Cornélio tem amigos Cornélio tem empregados Cornélio ele quer o evangelho não só para ele ele quer o evangelho para todo mundo e eu passo a sintetizar o seguinte o que uma pessoa tem que fazer para ser salva sendo religiosa da mesma estirpe que Cornélio ou da mesma natureza ou semelhante a Cornélio o que tem que acontecer eu passo então a partilhar com você três coisas primeiro é necessário ouvir o evangelho segundo é necessário crer no evangelho terceiro é necessário se arrepender capítulo de número 10 resumo aqui a leitura a partir do versículo 36 é preciso ouvir Pedro chega Cornélio conta novamente para ele tudo aquilo e aí Pedro toma a palavra e diz assim esta é a palavra que de Deus que Deus enviou aos filhos de Israel anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo este é o Senhor de todos vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia tendo começado desde a Galiléia depois do batismo que João pregou como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus isto é a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou ou que ressurgiu de entre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos Pedro fala começa com a mensagem num prólogo numa introdução e logo a seguir ele fala quem é Jesus ele fala Jesus é o Senhor ele fala do ministério de Jesus Jesus curou Jesus libertou Jesus fez isso fez aquilo porque Deus era com ele fez na terra dos judeus e ele morreu essa mensagem do evangelho mensagem do evangelho que não contempla a pessoa de Cristo mensagem do evangelho que não sinaliza o ministério de Cristo mensagem do evangelho que não fala da morte de Cristo mensagem do evangelho que não fala da ressurreição de Cristo mensagem do evangelho que não fala que Jesus é Senhor e Juiz de tudo e de todos não é evangelho Não é evangelho Pode ser uma mensagem religiosa Pode até ser uma mensagem motivacional Mas não é o evangelho que salva Pedro então prega essa mensagem Cornélio precisa ouvir essa mensagem Ele é piedoso, ele é temente Ele dá esmolas, ele viu o anjo Mas não é salvo, tem que ouvir o evangelho Quando Pedro então avança Porque não basta pregar o evangelho É preciso trazer o segundo elemento É preciso crer Versículo de número 43 Diz assim Dele, de Jesus Cristo Dele todos os profetas Não alguns não irmãos Todos os profetas dão testemunho De que por meio do seu nome Todo aquele que nele crê Recebe o que? Remissão de pecados Cornélio, essa é a verdade Mas essa não é a verdade inventada por nós Apóstolos não Essa não é a verdade escriturística Essa não é a verdade contida No antigo testamento Os profetas Todos eles falaram E com detalhe Sabe qual é a boa nova, Cornélio? Todo aquele que crê nele Recebe remissão de pecados É preciso crer Não basta ouvir Não basta ser informado Não basta saber muito acerca de Jesus Se não tem fé Se não consegue confiar nessas verdades Acerca de Jesus E daquilo que foi feito E daquilo que aconteceu Não há salvação Não há perdão Não há remissão Mas se crer Se crer recebe o perdão de Deus Se crer É contemplado com a dádiva graciosa do perdão de Deus Se crer O fardo pesado da culpa fica para trás Se crer Traz a compreensão Que definitivamente O escrito de dívida foi encravado na cruz De uma vez por todas E agora não há mais nenhuma condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Se crer Saiu da condenação Para a salvação eterna Irmãos Terceira coisa É preciso se arrepender Veja que no relatório de Pedro Pedro contempla isso E contempla o arrependimento Como uma dádiva de Deus Conquanto É como se existe essa pista de mão dupla Deus concede o arrependimento Como um presente Mas é o indivíduo que se arrepende Versículo 18 Diz assim E ouvindo eles Capítulo 11 E ouvindo eles Essas coisas Apaziguaram-se E glorificaram A Deus Dizendo Logo Também aos gentios Foi concedido por Deus O arrependimento Para quê? Para a vida É preciso ouvir É preciso crer E é preciso Se arrepender Ouvir o evangelho É graça de Deus Crer no evangelho É graça de Deus A fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus Não rogo só por isso Diz Jesus Mas por aqueles Que vierem Crer a mim Crer em mim Por meio da palavra Mas também O arrependimento Que é exigido Do pecador Também é dádiva de Deus É um presente de Deus É Deus fazendo tudo Mas ao mesmo tempo Exigindo que você Demonstre Essas verdades Na sua vida Que comprovam Que você compreendeu Religioso Sim salvo Ainda não Você conhece Gente assim Religiosa Na sua família Na sua vizinhança O seu trabalho Então prega o evangelho Para ela Porque o evangelho É o único Método É o único Meio É a única Mensagem Que pode tirar Uma pessoa Da escuridão Das trevas E mudar A vida Dela Prega o evangelho Para ela Não só nega Essa mensagem Não meu irmão Mas talvez Seja você Você Já tem uma vida Religiosa Você Frequenta uma religião Pertence a uma religião Talvez você Até esteja No hall de membro Da igreja presbiteriana Do Guará Mas ainda não se arrependeu Ainda não creu Embora já tenha escutado Muitas vezes Diversas vezes E nessa manhã Você escuta de novo Arrepende-te Creia no Senhor Jesus Porque a mensagem Do evangelho É notificar A todos os homens Que Jesus Foi constituído Juiz De vivos E de mortos Não se engane Todos nós Teremos que comparecer Diante dele As pessoas Que estão debaixo Das luzes Dos holofotes Terão que comparecer Diante do juiz Mas aquelas pessoas No anonimato Também Terão que comparecer Diante do juiz De vivos E de mortos E a questão é Quando nós comparecemos Diante dele Nós ouviremos Aquela voz Vinde benditos De meu pai Ou será Que alguns De nós Ouviremos Apartai-vos De mim Maldito Porque eu não Vos conheço Não basta Ser religioso Não basta Ter uma religiosidade Robusta Autêntica Verdadeira Que as pessoas Comprovam Falam Realmente é Realmente vive Realmente crê Nessas coisas Mas entretanto Ainda não Teve encontro Com Jesus É preciso ouvir É preciso crer É preciso se arrepender Creia Arrependa-te Pregue Para que as pessoas Ouçam E creia Creiam E se arrependam E se arrependa-te E então Essa página Será virada Cornélio Quando escutou Essa mensagem E essa mensagem Foi Informando a sua razão Alcançando o seu coração Diz a Bíblia Diz a Bíblia Diz a Bíblia Que no cenário Que Pedro Pregava Com uma autenticidade Que ele tinha Crido Com uma autenticidade Que ele tinha Se arrependido O mesmo espírito Que foi dado Aos apóstolos No Pentecoste Foi dado também A Cornélio E os judeus Que acompanhavam A Pedro Puderam constatar Que é um feito Extraordinário Da graça de Deus Tinha acontecido ali Resultado Cornélio Foi batizado Porque uma pessoa Que escutou a mensagem Uma pessoa Que creu em Jesus Uma pessoa Que se arrependeu Dos seus pecados Desejará receber Também o batismo Cristão Para ser inserido De modo Formal Na família Da fé Que Deus nos abençoe Em nome de Jesus Fiquemos de pé Graças te damos Deus Por essa manhã Mais uma vez Nos regozijamos Com esta oportunidade Bendito seja O nome do Senhor Nossos irmãos Irmãs Irão para a escola Dominical Que aqui temos Que é um Um privilégio Para nós Que o Senhor Continue a nos enriquecer A nós E aos nossos Filhos Igualmente E que a graça Do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo Que o amor De Deus o Pai Que a comunhão E a consolação Do Deus Espírito Santo Sejam com todos nós Igreja de Deus Aqui reunida E com toda Igreja de Deus Espalhada por toda a terra Agora e sempre Amém E amém Se assentem por favor Expedito